Fala galera, adivinha quem? João, ah vá, bom, vou tá fazendo vídeos em outro canal também, claro vídeos melhores que o do meu canal antigo que é o John1234fred, quem acompanha o canal pode ter visto que ontem eu postei o vídeo de Quake 3 Arena, um gameplay, ah vá, não diga, o link dos canais novos estará na descrição, aqui minha casita subterrânea, porco, o que você tem pra mim porco? Olha, tem dinheiro o porco, como um porco tem dinheiro e não tem carne, olha tem outro porco, o porco tem um porco dentro do porco? Fecha a porta aí, valeu Qual é o problema de vocês, vocês moram em caverna? Vocês deixam as portas abertas para os monstros entrar e pegar as coisas Vocês não me amam Ouço zumbis Um zumbi caiu na água Zumbi, presente pra ti Meu Deus, quantos zumbis Morte, morte, morte Ai, 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 uixi 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 Olhos 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 Vou pegar a arma número 4 Hum, delícia 4 Lol, minha vida está se regenerando regeneradamente Essa musiquinha Essa musiquinha me dá medo Alguém me ajuda Tô com medo E a minha voz expressa muito que eu tô com medo Eu sou um bom ator Que musiquinha Ai, meu Deus, é um monstro Eu tô assustado Eu tô assustado Morre, diabo Morre, diabo Que raiva de você Morre, morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre E o titan Bom ser Fred de Dint É, galera Então O gameplay acaba aqui Obrigado por quem ficou me aguentando até agora Um abraço forte E Tchau